E agora para você se inspirar, uma casa de 350 metros quadrados, projeto do escritório, o renomado escritório Rocha Andrade, nosso Diário de Obras. E ao meu lado, 50% do escritório, representado aqui por Cristina Rocha Andrade. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Ana. Obrigada. Prazer conhecer um projeto teu. Então, quer dizer que você e a Patrícia, a Patrícia que é a tua irmã, vocês têm escritório juntas há quanto tempo? Há 18 anos. Há 18 anos. São 18 anos de atuação. 18 anos de atuação, 450 projetos, bem próximo a esse número. Tudo catalogadinho, organizadinho. Tudo, nome do cliente, tudo isso. Que coisa linda, que organização. É legal a gente saber essas informações, gente. Porque, afinal de contas, vocês têm uma fama imensa no mercado, a gente conhece realmente o renome de vocês, a importância, o profissionalismo e a credibilidade. Então, quando a gente fala 450 projetos, a gente já começa a história da página 4. Então, quer dizer que realmente tem muito tempo de atuação. Tem um tempinho aí. Bom, desde o ano 2000, quando eu me formei. Logo em seguida, a Patrícia se formou também. Eu sou arquiteta, ela é design de interiores. E um pouco depois, a gente já começou a trabalhar juntas. E nesses anos, estão somando 450 projetos. A gente está fechando nesse ano. Está vendo? Resultado de muito foco do escritório Rocha Andrade. Agora, olha que projeto lindo. 400, não é, são 350 metros quadrados ao todo, é isso? Ao todo, é. Essa casa, ela tem 280 de casa mesmo. E a parte externa tem mais 70 metros, que dá os 350. Ela está num condomínio fechado, porém, não tem área de lazer, de integração. Não tem piscina, não tem academia. Então, você teve que construir tudo aqui, né? Foi tudo construído na unidade aqui, para os clientes mesmo. Entrando, a gente já se depara com esse home lindo, de bom gosto, esses tons mais sóbrios. Aí, me fala desse home. Na realidade, os clientes nos pediram, é uma família, um casal, um jovem casal com duas filhas. E eles nos pediram integração. Então, eles queriam essa área aqui de baixo, bem integrado. Tanto a parte interna, quanto a parte externa. Então, nossas soluções foram... A gente quebrou uma parede aqui, para fazer o home integrado com o living. Criou soluções de janela, para ampliar todo o ambiente. Parede também, que a sala de almoço era um pouquinho maior. Não precisava de tanto espaço. Daqui a pouco, a gente mostra a sala de almoço. Mas a gente já percebe, com esse acabamento de madeira, que você ganhou espaço para o living. A gente quebrou, aumentou a sala, o living, em um metro. Isso ficou bem interessante, porque coube exatamente o espaço de sofá. Então, a circulação toda ficou muito mais interessante. E para a sala de almoço, ok, não teve problema nenhum. Também ficou espaçosa, né? Ficou, ficou bastante. A sala de jantar linda, estou vendo que você colocou um espelho propositalmente. Proposital, para ampliar mais ainda. Como eles queriam bem amplo e claro, então, acho que o espelho tem essa facilidade. E essa luminária está coroando esse ambiente lindamente. Olha só, gente, esse lustre pendente. Um show de bola. É do Clube Casa? É, é da Nova Loja. É uma loja e luz de iluminação. E os tons em cobre a gente usou, tanto no pendente quanto nas arandelas. Aqui no home theater e no living também. Para compor a decoração. De muitíssimo bom gosto. Obrigada. Agora, olha essa área de lazer. Me fala, se reúnem aqui, né? Com certeza, família, amigos, né? Evitando sair, eles queriam um espaço realmente para integrar a família. Foi o briefing que a família nos passou. Eles queriam, assim, curtir mais São Paulo, curtir mais a casa em vez do final de semana ir para um shopping, alguma coisa assim. Então, eles recebem muita gente de final de semana. E eles queriam esse espaço. Na parte da churrasqueira, não tinha nada. Não tinha nada. A gente só tinha um deck elevado com uma churrasqueirinha desse tamanho, daquelas bem comuns, assim. Então, nós criamos com estrutura metálica a cobertura da churrasqueira. Tem uma mesa para 10 lugares. Uma mesa bem bacana também, com 10 lugares. E ficou um espaço que eles usam bastante. A churrasqueira a gás. Então, é uma coisa bem prática. E eu gosto de colocar bastante nos nossos projetos. Desfuncional, né? Super. E o churrasco também é uma delícia. É uma delícia. Não perde. Para um bom churrasqueiro, não perde, né? No começo dos nossos projetos para essa churrasqueira, eu dei uma entrevistada em alguns bons churrasqueiros. E realmente aprovaram. E não perde. Não perde o sabor. Então, eles se reúnem bastante ali. Que já está integrado com a área externa. Que tem um quintal, tem a piscina, que usa bastante. E eles nos pediram uma academia também. Então, a gente fez essa parte da cobertura toda estrutura metálica. E foi onde cresceu esses 70 metros da casa. Cris, me chama muito a atenção esse deck. Perfeito, né? Muito bem feito. Como o terreno, ele é em declive, então não tinha como nós fazermos outro acabamento. Então, a solução foi deck. O deck a gente faz com a Indus Parquet, que é uma empresa que eu adoro. São ótimos. Eles são muito bons. Fizeram toda a parte de madeira da casa. Tanto a interna, quanto a interna embaixo, e a superior também. Mas o deck chama muita atenção, porque ele está primoroso. Sim. Como é que era antigamente? Você trocou muita coisa? Revestimento, por exemplo. Todos os revestimentos da casa foram trocados. De cozinha, área de serviço, todos os banheiros. A gente optou tudo por Porto Belo. Jura? Tudo Porto Belo. É tudo Porto Belo? Tudo Porto Belo. É do Arão? É do Arão. É de Pinheiros, que eu adoro. Sou super fã. Conheço ele há muitos anos. É um parceiro que o escritório conta muito com eles. Que legal. E ele também tem louças e metais. Louças e metais também. Os metais e as louças da casa inteira foi da Wetbeth. Ah, que bacana. Me chama a atenção também esse turquês, esse contraste com a madeira. Como ficou bonito isso, Cris? Um dos princípios foi usar a cor azul, que o casal gostava muito. Até a porta de entrada é azul. A gente usou um azul meio queimado. E aí os detalhes da decoração vieram acompanhando. Então a gente tem as poltronas, o tom do quadro, que tá naquele painel de madeira, que ficou lindíssimo. E aí pra fora também usou o tom da cadeira turquesa, que eu acho que deu uma alegrada no projeto. Ah, com certeza. E a cozinha, a sala de almoço? Aí a gente usou tons neutros, com todos os revestimentos novos, usou cinza pra fugir um pouquinho do branco. Então ficou o tampo em branco, pra ficar uma coisa mais clara, mas os móveis cinza chumbo. Que eu acho que o contraste ficou bem interessante. Acho chique demais. Eu acho interessante também. Muito bom. Agora a escada, olha só, perfeita também, dos parquês. E aí estamos no piso superior. São quantos dormitórios? São quatro suítes e uma sala íntima. A sala íntima também é uma graça, super aconchegante. Bem aconchegante. O feedback que eu tive dos proprietários é que eles usam bastante com as crianças. Sim, sim. E os quartos, você tem uma mescla aí de ornare, de marcenaria, não é isso? Exatamente. A gente tem a amada, que foi super primorosa no trabalho. É mesmo. A gente tem os armários, o ornare e aí a marcenaria, o complemento, né? Que eu, assim, escrivaninha, painel, painel do home theater. Aí entrou a marcenaria que é amada, que eu gosto bastante de trabalhar com eles. Como são duas meninas, uma tem, acho que por volta de nove anos, outra onze, alguma coisa assim. Elas ajudaram bastante na escolha do projeto. Eu gosto muito de cliente mirim, porque eles se animam muito, assim, menino também se anima. É que aqui no caso dessa casa foram duas meninas. E elas fazem as observações, a hora que a gente apresenta as perspectivas no projeto, elas falam as cores que querem, o que gostariam. É muito legal, assim. Nossa, a gente tem sorte com as clientes mirins, que elas colaboram bastante. Agora só uma parte. Você gosta mais de projetos residenciais ou corporativos? Tudo, Ana. Que é uma coisa um pouco menos envolvimento com a família. Na realidade, eu gosto bem dessa mescla. Porque, assim, a família, a gente tem envolvimento e é uma obra mais lenta. E é um carinho diferente, né? É um carinho especial, porque a gente junta o tecido da almofada com alguma coisa da colcha, vê combinando com a cortina, com o tapete. O corporativo é aquela coisa, assim, mais rápida. A gente tem prazo pro nosso cliente, o que importa é o preço e prazo. Claro, qualidade não se discute, né? Mas, assim, é uma coisa muito mais rápida, é dinâmica. Então, no escritório, a gente tem essa mescla dos dois. Então, a gente faz muito cliente residencial e muito corporativo também. Então, pra complementar os três P's, né? O preço, o prazo e a profissional envolvida. Tem, a profissional. Tem que ser das boas, com a Cristina. Obrigada. Senão, a gente perde um pouco, né? Sai. E lá no escritório, a gente, como nós fizemos a mentoria, a gestão. Então, assim, a gente tem essa parte administrativa e da qualidade do tempo de obra muito certinho. Então, isso é uma coisa que a gente, assim, busca bastante e faz questão de apresentar pros clientes. Pra nossa fórmula Rocha Andrade de trabalhar, né? Então, a gente tem a gestão das obras muito certinhas no escritório. Que legal, que legal. É por isso que faz tanto sucesso. Tá explicado. Não conheceu o segredo da Rocha Andrade. A gente tem esse segredinho. Cris, agora o quarto do casal. Que lindo. É lindo, né? É, eu acho que aquele quarto, a hora que você entra, ele abraça. Sim. E uma das primícias do projeto foi tanto que o proprietário, quanto a proprietária, o morador e a moradora, eles têm muitas roupas, muitos sapatos. Então, eles falaram, nós precisamos de bons armários pra guardar tudo. Então, brifaram pra gente o quanto tinha de camisa. Isso é super legal. Não, o pé da letra, né? Na realidade, cada um ganhou. Ainda tem um espacinho ali, que se quiser, podem comprar mais roupas. Mas, assim, além de ter ficado um quarto confortável, e a moradora tem a escrivaninha dela, que de vez em quando ela gosta de trabalhar em casa, ela usa pra maquiagem. Então, ela ficou com o espaço da escrivaninha dela ali, que ela é bem larga. Ficou uma cama grande, que é aquela cama intermediária entre Queen e King. Eu nem sabia que existia. Existia de 1,80m, então, assim, é uma cama grande. Ficou um bom quarto ainda, com essa quantidade toda de armário. Eu acho que eles devem ter quase 12 metros lineares de armário no quarto. Nossa, nossa. É muito bom. É muito bom. Super aconchegante, muito chique. É, ficou fino. Obrigada. Cristina, muito obrigada. Levo meu beijo pra Patrícia. Agradeço a ela também a oportunidade que me foi dada do Diário de Obras, do nosso Clube Casa Channel, do Clube Casa Design, né? E reportar, porque aqui a gente entende, na prática, realmente, o trabalho dos profissionais. E uma profissional tão competente como a Cristina Rocha Andrade. Eu tô lisonjeada de estar aqui acompanhando o projeto. Eu que agradeço. Agradeço a toda a equipe do Clube, Clube Casa, que eu gosto muito. Obrigada pela oportunidade de nos mostrar o trabalho e sejam sempre bem-vindos. Opa, tô na tua cola. Obrigada. Combinada. Com o escritório Rocha Andrade. Este foi o nosso Diário de Obras. Espero que tenha gostado. Obrigada.